A guerra nos mostra como que nós nos autodestruímos, quer de um lado, quer de outro. O Senhor hoje vem nos chamar a atenção. Por tudo o mal que nós fazemos uns aos outros, podemos tirar também a mesma conclusão. Entre o mal que praticamos um na vida do outro, nós temos a grande consciência de que nós autodestruímos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a proposta do Senhor é sempre uma proposta de vida. E uma proposta de vida em abundância. Interessantíssimo quando hoje o Senhor nos chama a atenção. Se nós somos capazes de praticar o mal na vida um dos outros, nós não nos responsabilizamos somente por aquele mal que nós praticamos. Mas nós nos responsabilizamos por todo o mal que é praticado contra os filhos de Deus. Por isso, o Senhor nos chama a atenção. Circuncisos ou incircuncisos. Nessa religião que vai nascendo, dos judeus cristãos. Vivendo essa experiência de professar a fé no Cristo. Todos devemos pertencer a Ele. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para nós. Todos devemos viver a vida e a vida em abundância. E o Senhor derrama generosamente sobre cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós somos dignatários da grande certeza da salvação. Foi por mim, foi por você. Todo o preço do mal já foi pago nesta vida. Só erguido no madeiro da cruz. A árvore da vida. A árvore da salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Se nós temos o céu a nosso favor. Se nós temos o preço que Deus paga, pagou e continua pagando. Pela nossa redenção, pela nossa salvação. Por que nós queremos aquilo que é contrário à vontade de Deus? Por que nós queremos as coisas que o mundo nos oferece? Por que nós queremos aquilo que não é redencionado por Deus? Que nós possamos olhar para esse preço da redenção. Que nós possamos olhar por essa graça que o Senhor concede em nossas vidas. Que nós possamos olhar por esta paga de Deus na história de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, cesse as guerras, cesse as dores, cesse as contendas entre nós. Cesse as nossas brigas, cesse as nossas confusões. Que nós possamos viver a grande certeza das maravilhas de Deus em nossas histórias. O que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para nós, é muito mais do que nós podemos imaginar. Vida e vida em abundância. Desfrutemos desta verdade. A começar de mim. A começar de você. Que nós possamos contagiar o mundo que Deus deixou para nós. E sua eficácia redentora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem. Até amanhã! Beleza. Espôr-se! Toma. Cole-se! Marco! Faça! Tchau! Em vez de hoje t bernote! ability! E agora, retired! 一點! Passa! Boa!